Boa noite! Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Nessa noite eu quero declarar que Deus te dará mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas. Que através de você a presença de Deus, a graça, a bênção do Senhor alcance também toda a sua família, assim como era na vida de Jó. Jó era um homem que tinha mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas. Por causa da vida daquele homem na presença de Deus, todos os seus familiares eram abençoados. Que assim seja na minha e na sua vida também. Você crê, toma posse. Nessa noite eu tenho uma palavra, pedi uma palavra a Deus antes de entrar aqui, de entrar aqui para orar. Pedi uma palavra, Deus me deu uma palavra, um versículo muito, muito forte. E diante do que Deus me entregou, eu posso afirmar para você. Você está para viver um tempo de honra. Deus está para tirar da tua vida o tempo da humilhação. Eu vejo Deus agindo, eu vejo Deus agindo no sobrenatural na tua vida. O que é o sobrenatural? É quando acontece algo que quem olha diz assim, só Deus ali. Ali foi Deus que fez. Aquilo ali, só a única resposta para isso ter acontecido é Deus na vida dela. É Deus na vida dele. Assim vai acontecer na tua vida. Escute e escreva no teu coração o que eu estou falando nessa noite. Eu pedi uma palavra, pedi uma palavra a Deus. Falei, Senhor, me dá uma palavra. Onde eu abri aqui a tua palavra e meus olhos enxergarem, fala comigo. E Deus me deu uma palavra muito poderosa. Deus me deu uma palavra que eu entendi o recado do Espírito Santo para quem está aqui agora e para todas as pessoas que entrarem aqui nessa noite pela primeira vez. Eu quero ler para você. Eu quero ler para você e você vai entender, você vai sentir a presença de Deus também onde você está. Antes eu quero que você escreva aí abaixo. O nome disso é legalidade espiritual. Escreva aí abaixo. Eu viverei um tempo de honra. Aleluia. Eu viverei um tempo de honra. Escreva aí abaixo, por favor. Você que Deus está trazendo aqui pela primeira vez. Seja abençoada, abençoado. Que Deus te abençoe muito. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. E Deus está te trazendo em uma grande corrente de oração. Aqui não tem placa de igreja, aqui não é sobre religião. Aqui é sobre Deus, sobre a sua palavra e sobre os seus filhos. Eu entro aqui para orar e entregar os recados do Senhor. Então, se você está aqui, é porque sem dúvida Deus tem um plano, um propósito na sua vida. E a minha direção para você é, deixe Deus te guiar, deixe Deus te direcionar, deixe o Senhor tomar a frente da sua vida. Amém? Se você diz assim, Bispo, eu estou realmente precisando de oração. Coloque meu nome na corrente de oração. Registre meu nome para que vocês estejam orando por mim. Então, eu vou te ensinar como você mesmo faz isso. Aqui abaixo, você verá a palavra INSCREVER-SE. Consegue ver? Você vai clicar. Tá bom? É gratuito. Você não paga nada. No exato momento que você clicar na palavra INSCREVER-SE, seu nome será registrado. Tá bom? E eu peço a você também, se você não clicou ainda no símbolo do gostei, que você clique aí abaixo também. Isso é uma mensagem positiva que você manda para o YouTube. Então, ele entende que aquilo que eu falo aqui não é ruim, não é desrespeitoso. Então, ele faz com que outras pessoas conheçam essa corrente de oração. Minutos atrás, antes de entrar aqui, eu pedi uma palavra, como eu disse. E Deus me entregou essa palavra aqui. Eu abri a Bíblia e meus olhos, e Deus me fez enxergar essa palavra. Gênesis, capítulo 30, versículo 22. Diz assim. Lembrou-se Deus de Raquel. Lembrou-se Deus de Raquel. Ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu. Deu à luz um filho e disse. Deus me tirou a vergonha. Meu Deus, é muito forte. Lembrou-se Deus de Raquel. Isso aqui, algumas pessoas não entendem o que significa isso. Quando fala que Deus se lembrou, não é que Deus esqueceu, Deus esquece. Porque Deus é onisciente, Deus sabe de tudo. A Bíblia diz que antes da palavra vir em nossos lábios, Deus já sabe o que nós iremos falar. Então, Deus não esquece. Ele é Deus. Mas quando fala Deus se lembrou, na tradução quer dizer também que Deus resolveu ouvi-la. Deus resolveu atender o seu pedido. Deus resolveu atender as suas petições. Aqui fala de uma mulher que ela tinha uma impossibilidade muito grande. Aliás, o que ela tinha mesmo não era uma impossibilidade. O que ela tinha era um impossível. Ela não podia ser mãe. E nessa época aqui, a mulher que não podia dar filhos ao seu marido, ela se sentia envergonhada. Ela era desprezada. Por isso que ela diz aqui, Deus me tirou a vergonha. Então, quanto mais a mulher, nessa época que ela tinha filhos, ela era mais aceita, mais abençoada aos olhos das pessoas. Então, quando a mulher não podia gerar, e a Bíblia fala sobre algumas, elas ficavam muito tristes, elas ficavam abatidas. Isso mexia muito com as mulheres. Então, aqui é fruto de muita oração. Aqui é fruto de uma pessoa que tinha um sonho e não desistiu. Uma pessoa que tinha um sonho que, aos olhos dela, pelas condições dela, era impossível. Porque ela não podia dar luz. Você entende? Tanto é que diz aqui, lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ou seja, ela era estéreo. Ela era estéreo. Ela não podia ser mãe. Ela não podia gerar. Mas nada que a oração com perseverança não resolva. Eu tenho uma frase que Deus me entregou, que eu falo sempre aqui. Eu ensino sempre aqui. Essa frase diz assim, a insistência, a insistência vence a resistência. Muitas vezes você vai orar por algo que existe um bloqueio, que existe uma impossibilidade. algo talvez também que o inimigo possa estar agindo ou segurando a sua bênção. Mas se você insistir, a sua insistência vai vencer qualquer resistência no mundo espiritual. Então, essa mulher orou. Raquel, ela orou. Ela buscou. Ela não desanimou. Ela continuou orando. E a Bíblia diz que o dia dela chegou. O dia dela chegou. O seu dia também vai chegar. Vai chegar o dia. E quando acontecer, você não vai nem esperar. Eu estou dizendo como é que vai acontecer. Quando chegar o seu dia, você vai acordar. Vai estar tudo preparado para você. e vai ser um dos dias mais felizes da sua vida. Existe uma bênção que está para chegar. Agora, a direção que eu tenho para te dar é não desista. É justamente quando você se sente cansada, cansado, desanimado. O mundo espiritual é assim. Quando a nossa bênção está mais próxima, é quando nos sentimos mais cansados, quando o inimigo mais se levanta, quando sentimos um desgaste em nosso corpo, um desânimo. Entenda. Tem bênção chegando. Tem bênção chegando. E o inimigo já viu isso. O inimigo quer que de alguma forma você desista. Minha direção para você é não desista. Continue orando, clamando, buscando. Deus se lembrou de Raquel. Deus vai se lembrar de você também. Você é uma filha de Deus. Você é um filho de Deus. Que está todo dia aqui orando, clamando, fortalecendo a sua rotina espiritual. Deus é Pai. Ele é misericordioso. Ele não vai esquecer de você. Um filho, uma filha que é perseverante em oração, Deus sempre abençoa. E eu sinto que eu estou falando com alguém aqui agora que tem uma bênção muito grande e muito próxima de acontecer. Por isso, vigie. Não dê brecha ao inimigo. Mantenha sua fé em Deus. Deus não abre a sua boca para blasfemar ou para, sabe, quando a pessoa começa a reclamar. A reclamação é algo terrível, que trava a nossa vida. A reclamação trava muitas coisas no mundo espiritual de acontecer. Então, não reclame, só agradeça, continue orando. Comece a agradecer pelo que você nem recebeu ainda, que a sua vitória vai chegar. Tome posse disso. Erga uma das suas mãos e declare. Eu tomo posse, eu creio, eu recebo. Aleluia. Pai, lembra-te da tua filha, lembra-te da tua filha, assim como o Senhor se lembrou de Raquel. Pai, lembra-te do teu filho, assim como o Senhor se lembrou de Raquel. Tem gente que está aqui agora. Nós vamos orar daqui a pouco. Algo que está travado. Eu vejo papéis. Eu vejo papéis e vejo como se fosse correntes. Correntes ao redor desses papéis. Tem gente que está aqui, que tem uma situação na justiça, que está travado. Vai ser através dessa oração que vai destravar. Você crê, toma posse, eu já vou orar. Meu copo d'água está aqui. Se você tiver um copo d'água fácil, prepare aí, porque nós vamos orar e nós vamos clamar. Amém? Antes de orar, já vou orar. Eu quero ouvir aqui testemunho. Testemunhos são segundos, você sabe, né? É um minuto no máximo, 60 segundos. Benção chama a benção. Eu quero ouvir aqui um ou dois testemunhos e depois nós vamos orar. E se você não tem o número do WhatsApp para você mandar o seu testemunho, o número é 719-9927-9594. Manda um áudio resumido, com seu testemunho, sua benção. E abaixo escreva a palavra testemunho. Nós vamos ouvir aqui. A minha equipe ouve, manda para mim e eu ouço com todos aqui. Eu não ouço antes. Eu ouço com todo mundo aqui. Vamos ouvir juntos e glorificar Deus pelas bênçãos que Ele está dando para os seus filhos. E quando eu digo sempre, ao você se alegrar com a bênção de alguém, você está plantando uma bênção maior ainda na sua vida. Vamos ouvir. Bom dia. Aqui quem fala é Jéssica, de São Bernardo do Campo, São Paulo. São Paulo. Bom, o meu testemunho hoje é referente à oração de hoje mesmo, dia 7 de novembro. Mês passado. Onde você fez a oração, falando para a gente fazer sete vezes. Lembro. Ouvir sete vezes. E o meu testemunho veio a calhar assim de uma forma maravilhosa. Fiz a oração sete vezes, como o Senhor pediu. Minha mãe estava de joelhos na casa dela, orando também. E agora são dez e vinte da manhã. Ela recebeu uma proposta de emprego para trabalhar. E a gente estava esperando ela se aposentar. Que eu acredito ainda que vai sair essa bênção. Só que de qualquer forma, veio uma outra bênção em nome do Senhor. E ela vai começar a trabalhar. Que ela estava desempregada. Ela teve que passar por uma cirurgia na coluna. E ela foi afastada. E hoje, a gente já recebeu com muita gratidão essa vitória. Então, só tenho a te agradecer. Tenho muitos testemunhos para dizer. Mas hoje veio a calhar de uma forma maravilhosa. Então, já te disse que te amo hoje. Um beijo, meu bispo. Muito obrigada. Também te amo, velha querida. Que Deus te abençoe, viu? Mande um abraço para sua mamãe. Deus abençoe a vida dela também. Vamos ouvir mais um. Bruno Leonardo, meu bispo amado. Bispo, essa oração de hoje, do dia 7 de novembro de 2024. Eu ouvi ela pela primeira vez de manhã. E saí. E já recebi uma bênção muito grande. Glória. Eu estava com uma causa na justiça desde 2013. Quando eu estava lá no centro da cidade, resolvendo um probleminha meu, meu telefone me tocou, a advogada me chamou para ir na prefeitura, que de onde estava saindo o meu precatório. E eu vou receber, o dinheiro está na conta. Então, bispo, eu só tenho que te agradecer. Deus é fiel. Já tem um ano que eu estou orando com o Senhor, fazendo propósito. E agora, meu bispo amado, eu vou receber meu dinheiro. E pela honra e a glória das suas orações, pela sua fidelidade. Deus é fiel. Eu te agradeço muito pelos ensinamentos e pela fé que a gente adquire junto ao Senhor. Eu sou de Infameria, Goiás. Goiás. E eu já te disse que te amo hoje. Te amo, meu bispo querido. Também te amo, ovelha querida. Um beijo, um abraço para as ovelhas aí do Goiás. É impressionante que eu dei essa direção no mês passado. Vai fazer um mês agora, dia 7. E eu disse, ouça sete vezes. E até hoje, eu ouço testemunho aqui. Deve ter muitos testemunhos aqui, desse direcionamento que eu dei aqui. Porque a gente não consegue ouvir todos, né? Chegam muitos testemunhos por dia. Mas assim, é poderoso, né? Quando a pessoa ouve uma direção, a palavra de Deus, coloca a fé em prática. Deus, ele faz o impossível na vida da pessoa. Vamos ouvir só mais um. Esse aqui são 39 segundos. Então, é rápido. Vamos ouvir aqui. Meu bispo, boa noite. Ele é aqui de Serrinha, Bahia. Bahia. Meu bispo, vou te contar meu testemunho. Desde 2014, meu bispo, eu tenho a causa na justiça. Dez anos. Já tinha andado como perdida. O juiz bateu o martelo. Eu tinha ganho. Mas, porém, me espatão sumiu. Então, não teve como ganhar nada. E aí, eu comecei a seguir sua rotina espiritual. Colocar todos os dias a minha causa nas orações. E o senhor colocou um testemunho falando sobre a causa na justiça. Eu tomei posse, sabe? E pela honra e glória do senhor. Hoje, quando eu vim pra casa almoçar, ele tava na antiga loja. Veio de outro estado a minha procura pra poder me pagar. Nossa. O que eu tinha o direito de receber. Que naquele tempo ele não me deu. Ô, meu bispo. Eu fiquei sem acreditar. Que benção. Eu só tenho a agradecer ao senhor por toda a bênção lançada. Deus é fiel. Eu agradeço a esse Deus maravilhoso que temos em nossas vidas. Deus é fiel. Eu já lhe disse que eu te amo hoje. Deus é fiel. Só Deus é capaz de fazer isso. E eu falei isso, não foi? Eu falei isso agora no começo da oração. Vai acontecer coisas que quem olhar vai dizer. Foi Deus. Pronto. Aqui. Um testemunho aqui. Quer dizer, desde 2014, tem 10 anos, 10 anos, ela ouviu a oração, confiou, acreditou. E o ex-patrão veio de outro estado procurando ela para pagá-la. Quem que faz isso? É Deus. Quando Deus manda, quando Deus manda, tudo acontece. Então, assim, Deus vai fazer algo. Deus vai fazer algo na sua vida tão forte que quem olhar vai reconhecer. Não. Deus é na vida dela. Deus é na vida dessa mulher. Deus é na vida desse homem. Amém, ovelha querida? Nós vamos orar. Eu vou já preparar o fundo de oração. Primeiro, vamos orar o Salmo 91. Estamos orando todas as noites desse último mês do ano. Vamos orar o Salmo 91. Depois, eu vou fazer uma oração pela sua vida. Tá bom? Deixa eu preparar aqui o fundo de oração. Só quero dar um recado. Dar um recado aqui a todas as ovelhas queridas e amadas de Minas Gerais. Me aguardem. Tô chegando em breve aí. Nosso encontro será lindo. Tô recebendo muitos vídeos de pessoas que pegaram a senha. Já estão indo lá no estádio trocar pelo ingresso. Inclusive, eu vi uma ovelha que veio dos Estados Unidos, que mora nos Estados Unidos, mas é de Minas. Pegou a senha e já está aqui no Brasil esperando a visita do profeta. Teve outra também que veio, se não me engano, do Canadá e pegou a senha lá. Já viajou e já veio trocar aqui no Brasil a senha pelo ingresso. Então, também, se você que é de BH quiser, eu estou indo nessa direção, porque vai ser até mais fácil. Porque no dia do evento, eu sei que tem gente de outras cidades, você vai chegar lá no estádio, você vai na bilheteria, você vai trocar a senha pelo ingresso, depois vai entrar pela catraca. Mas quem já tiver o ingresso vai entrar direto. Então, quem é de BH, já pode ir retirar a sua senha lá, o seu ingresso, né? Está com a senha já, vai retirar, para no dia você já entrar mais rápido, tá bom? E no dia você vai receber a pulseira, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. 2025. Olha o que eu vou te falar e coloque isso no seu coração. 2025 será o ano do nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. E será o melhor ano da tua vida. O melhor ano da tua vida, de todos que você já viveu. Será o melhor ano da tua vida. Você crê, toma posse, então receba em nome do Senhor Jesus. Todas as ovelhas de Minas Gerais, eu quero vocês comigo nesse dia lá, tá bom? Nós vamos nos preparar agora para orar, colocar o fundo de oração. Ore comigo, com muita fé, ore comigo, a poderosa oração do Salmo 91. Declare comigo os poderosos versículos e palavras desta oração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Cai um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, Para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livraloei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Pai querido e Pai amado, Senhor, nesse momento de oração, Pai, eu te peço, da mesma forma, Pai, que o Senhor lembrou-se de Raquel e o Senhor, meu Pai, entregou o impossível. Porque o que ela estava te pedindo era algo impossível. Assim como o Senhor entregou, meu Pai, o impossível para a vida da tua filha. Assim como o Senhor ouviu as orações de Raquel. Ouça as orações que a tua filha tem feito. Responda, Pai, as orações que o teu filho tem feito. Os seus pedidos, suas petições. Eu creio que assim como o Senhor abençoou a Raquel, ela disse, Deus me tirou da vergonha. Eu creio, meu Pai, em um tempo de honra que chega. Eu creio que o Senhor vai tirar a tua filha de toda a vergonha. O Senhor vai tirar o teu filho de toda a vergonha. E o Senhor trará a vitória. Pai, eu quero te apresentar a vida de todos que estão aqui agora, de todos que o nome está escrito nessa corrente de oração. Visita cada um dos teus filhos, Pai. Quero te apresentar a todos que estão, meu Pai, debaixo da bênção desse propósito. Mãos abençoadas, família protegida, bênçãos multiplicadas. Apresento a ti a cada propósito, meu Pai, profético, a cada propósito da intercessão. Guarda a vida dos teus filhos. Consagra, Pai, esta água quando nós bebermos dela, que sejamos muito abençoados. Em nome do Senhor Jesus, ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você, com muita fé no seu coração, declara amém, diga graças a Deus. Aleluia! Deus vai te responder, Deus vai entregar uma grande bênção na sua mão, assim como foi na vida dessa mulher que eu acabei de ler para você. Toma posse, crê, aleluia! Ovelha querida, antes de você sair, eu te peço, compartilhe essa oração, clique aí abaixo em compartilhar, pelo WhatsApp, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? E se você tiver Instagram, coloque essa oração lá nos seus stories, no seu status do WhatsApp também, que através de você muitas pessoas sejam alcançadas e abençoadas, e que Deus só te abençoe mais ainda por isso, tá bom? Meia-noite nós voltamos. Eu já te disse que te amo hoje, te amo, ovelha querida, que Deus te abençoe.